Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de The Island no canal galera E hoje estamos aqui com o Tiranossauro Rex aqui, no sistema aqui cara, que já nascemos aqui ó, já tem um bicho morto aqui cara Nós já vamos comer aqui, vamos ver se ele come Não quer comer não cara, come cara Galera, onde eu nasci aqui velho? Aqui eu nasci num lugar meio sinistro cara, dá uma olhada na carinha desse bicho Coisa linda hein velho Eu nasci num lugar esses dias, esses dias não, num gameplay anterior Que eu tava aqui, mano, sem lugar pra ir, tipo, num lugar completamente diferente Aonde não tinha carne, não tinha nada por perto, só montanha Aí eu acabei desistindo, falei nada, deixa eu ir embora daqui mano Respawnei num lugar totalmente aleatório Lembrando que o mapa é enorme cara, então possa ser que eu respawne em lugares fáceis De fácil acesso e tem lugares que é complicado velho, e eu nasci num lugar meio complicado E aqui também não tá muito diferente não velho Aquelas montanhas ali, mais montanha aqui no meio Vou dar a volta aqui no meio aqui, porque se eu for pra lá é mais montanha, então vou passar aqui pelo meio Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa aqui pelo meio Lembrando galera, pra não deixar de se inscrever no canal, se você é novo inscrito, seja muito bem-vindo no canal E vamos que vamos que o bagulho é louco, o processo é lento E mano, ver se a gente acha algum bicho, deixa eu dar um grito aqui, mostrar que eu tô na área Mostrar que o tio Metal tá na área, dá uma olhada aqui É assim que funciona velho Eu não tô ouvindo ninguém cara, nem um grito, nada E a área que eu nasci aqui, a área é complicada também velho Eu queria só saber se existe algum sistema de mapa né Pra tá utilizando, mas eu acho que não tem também não Deixa eu ir por aqui Deixa eu ver, a hora que eu chegar aqui no topo dessa montanha Eu vou saber se vai dar, se não vai dar, como é que vai ser cara É, tem floresta ali embaixo Eu não posso cair aqui, senão quebra a perna do bichinho Então eu não posso quebrar a perna dele agora, senão você tá ligado né galera Tem floresta ali embaixo, com certeza tem respaldo de dinossauro ali embaixo Então a gente vai pra praia ali, ver se a gente consegue encontrar algum aí Pra ter um PVP aí, alguma coisa do gênero né galera Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa ali embaixo Cara, mas tá muito bonito esse dinossauro velho Tá muito bem trabalhado a textura dele O grito dele, dá uma olhada aqui ó Só que eu não tô ouvindo ninguém cara Tô gritando aqui, os caras tá tudo em silêncio Aí eu chego ali, tem uns 200 dinossauros, só esperando eu chegar Vamos matar esse desgranhento aí Deixa eu ver aqui embaixo aqui Olha, ali embaixo ali já é a praia galera Então possa ser que eu consiga encontrar alguma coisa ali Deixa eu ver aqui É, não tem dinossauro ali não cara É, tá vazio cara, tá vazio ali a parte de baixo ali da praia Mas eu vou continuar gastando estamina por enquanto Até eu ver alguma coisa interessante Ali embaixo não tem ninguém Tem uma ilha lá do outro lado lá Que dá pra gente depois estar atravessando Mas tem que ver se vale a pena Galera, essa ilha aqui é um lugarzinho bem profício Pra respaldo de outros dinos né De várias espécies Olha, tem um ali embaixo ó Só que tá morto Não, não quebrou a perna não né Porque caiu desse pedacinho aqui né Tem mais outro ali Dinossauro morto tem bastante Tem um ali e um lá na frente Deixa eu dar uma olhada ali pra vocês verem Ah, pra lá não tem nada Vamos ver que dinossauro que é esse aqui galera Tem mais outro aqui morto Eu não sei se é morto galera Vocês que conhecem mais o jogo Não sei se é morto Ou se eles deslogam do jogo E aparece assim como se estivesse morto Vamos comer isso aqui É um carno Um carnotauro Não vai morder não cara Não vai morder não E esse daqui cara Ah, um teresino galera Teresino aqui Ele parece um avestruz Filha da mãe Tem um rex aqui Galera, eu acho que esse daqui sou eu Como assim metralho? É que eu nasci aqui Há um tempinho atrás E morri com um teresino É isso aqui É eu mesmo cara Olha lá Eu acho que é cara Vamos ver, come aí Olha lá Vai morder Morde a perna É isso mesmo Vamos comer Aqui tá gostosinho Aí ó Vamos lá galera Deixa eu ver se tem mais alguém Não tem mais ninguém cara É ali mesmo Teresino morreu Morreu pro carno Só que eu morri aqui E o carno deslogou Eu acho que mais ou menos É essa a lógica aí Que pode ter acontecido Eu vou dar um rolê pra cá Ver se encontra mais algum Pra cá O teresino galera Aqui nesse Nesse gameplay Aqui nesse gameplay Não, nesse jogo Tá muito apelativo Não sei Se vocês chegaram a encontrar Algum teresino Cara O segredor tá cheio? Tá cheio velho Tá cheio ó Não tem Não tem ninguém aqui por perto não É muito grande É muito mapa galera É muito mapa Pra pouco player cara Deixa eu ver aqui Vamos ver se pra lá Tem mais alguma coisa Galera Eu vou bem na beirada da praia Se não tiver nada Eu vou atravessar Vamos ver aqui É galera Acho que não vai ter nada Pra cá não Acho que eu vou atravessar Vou atravessar E vou do outro lado Lá da praia Pra ver se tem alguma coisa Mais interessante pra lá Porque até agora Eu não achei nada não Não tem nenhum pra lá O bom galera É que você entra debaixo d'água A água some A água some Já era Some mesmo Não tem essa E eu vou pra lá cara Vou atravessar A água aqui De boa Não tem Cara eu queria um dinossauro aí Teve uma hora que eu nasci Num lugar onde tinha um monte Velho Mas infelizmente Ah lá velho Lá na frente Tá vendo Vamos ter treta aí cara Nós vamos ter treta Eu e você Você e eu Nós dois juntos Embrasado N umas mordidas Da hora Ah o Teresino velho Pelo jeito Lá na frente Nessa direção aqui Tá vendo Lá na frente Não sei se eu vou conseguir Colocar uma qualidade Boa aí no gameplay Mas lá na frente galera Eu vou esperar A estamina recuperar Vou de boa Sossegado Vou mostrar Que eu sou amiguinho Vem cá amiguinho Vem cá amiguinho Seu sem vergonha Vem cá Eu vou andando aqui De boa galera Olha só galera Olha o tamanho Dessa criança Olha só A cara de mal Olha a cara De mal E eu tô chegando Cara Eu tô chegando Bem devagar Porque eu tenho Que recuperar A estamina Tá ligado Tenho que recuperar A estamina Vamos ter uma Tretinha E eu tô indo Em direção A ele Cara Não tô nem vendo Tô indo Em direção A ele Espero que a gente Consiga conversar Pacificamente Tô mostrando Que eu sou Amiguinho Vamos mostrar Que eu tô Com a perna Quebrada Vamos mostrar Que eu tô Com a perna Quebrada Galera Minha perna Quebrou Galera Ai meu Deus do céu Ai Minha perna Quebrou Cara Esse bicho Aqui é Esse bicho Pensa num bicho Que gosta De ser Como é que fala Como é que eu posso dizer Galera Ator Galera Você aperta um botão Ali ele finge Que tá com a perna Quebrada Mano Eu vou ir pra cá O cara tá parado Ali E aí Dio Tá parado Aí de boa Sove na nave Ele tá morto Galera Sou amigo Cara Tem mais lá Cara Olha lá Mais um Tiranossauro Galera Eu acho Que nós Estamos Chegando Olha lá É um Raptor Cara Eu tô pedindo Ajuda Pro cara O cara Já tá chegando Chegando junto Velho Ah Agora é a treta Hein Velho Ah O cara quer me bater Cara O cara quer me bater Velho Ele não me bateu Não Ele não me bateu Não Pelo jeito Ele deve ser amigo Do cara Ali Porque os dois Estão ali Um olhando pra cara Do outro Ninguém ataca Ninguém Eu tô aqui Mano Tô aqui Na boa Vou comer Essa carninha Aqui Se eu atacar Um galera Eu sei que vão me atacar Todos ali Os dois Mas vamos que vamos Galera Vê se a gente Acha Eles tão parados Ali Olhando E aí Cara Recuperar Estamina Aqui Na boa O carinha Vai chegando Ah lá Deslogou Velho Ele deslogou Aqui a gente Só tá tentando Marcar território Velho Marcar território Caramba Velho Vamos Vamos marcar Território Assim Velho Assim 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 Velho Vai Toma nas costas Toma no pé da orelha Aê Velho Vai cagar Mano Aqui 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 A lei Da selva Velho Aqui É a lei Da selva Mano Você é louco Tio Com nós é assim Mano Nós mata Nós mata Meno Velho Nós pega Na surdina Que eu garanto Que se eu tivesse ali De boa De bobeira O cara Tinha me matado Velho Eu mato mesmo Eu sou ruim Vamos lá Vamos ver se a gente Acha mais alguém Aí galera Dá pra ver Vamos ver qual é Que é Cara Vamos ver qual é Que é Com nós é assim Mano Quero ver se eu acho Mais alguém Por aqui Se eu não achar Tem que pegar Alguém do meu tamanho Né metralha Mas Ah mano Tá ligado Né Às vezes a gente Tem que ir meio Opa Tô ouvindo Alguma coisa Eu ouvi Alguns grunidos Aí Granidos Granitos Vamos lá Caraca Velho Tem alguém Gritando Aí Tem alguém Gritando Por aí Cara Lá na frente Tá vivo O dinossauro Lá na frente Ó galera Tá vivo Ou tá morto Acho que tá morto Hein galera Tá morto Lá na frente Não tá galera Não tá se mexendo Não tô ouvindo Nada Tá morto Galera Lá na frente Ali tá morto Achei que tava vivo É Tem dois mortos Aqui ó Acho que a briga Foi feia Entre os dois Aqui ó Que o outro Ó esse aqui Tá bem machucado Esse daqui Tá bem machucado É Foi uma treta Meia violenta Aqui ó Agora Agora não tô achando Ninguém Cara Os cara Será que sumiu Galera Deixa eu ver Aqui Não tem ninguém Não Tô atrás De alguns Dinossauros Aí Eu queria Tretar com aquele Tiranossauro Mas ele fugiu Mano Tô de zoeira Mano Nossa Fiquei meio atento Nossa Quer ver o bicho Me atacar Mano Dinossauro Se ele me atacasse Velho Vamos ver se a gente Acha algum aqui Se não achar Olha galera Acho que não vamos achar Mais ninguém não Foi só aquele lá mesmo Lembrando O servidor tá bem cheio O servidor tá bem cheio Não sei qual é que é Aqui do esquema Mas tamo aí Então já sabe né galera Não esqueça de deixar Aquele likezinho Maroto Aquele favorito Se inscrever no canal Do Metralha Se não é inscrito Se é novo inscrito Seja muito bem vindo Ao canal Do Tio Metralha E não perca Todas as terça-feira A partir das 18 horas Ter Aisler No canal Do Tio Metralha E amanhã Vamos com a série Domador Isso mesmo A partir das 18 horas Série Domador Onde vamos estar preparando Algumas coisas Fazendo o Kibble Plantação E tal Pra dar continuidade Já que o pessoal Falou Ô Metralha Faz tudo certinho Pegando item E tal Então já que eles Querem pegar no item A gente vai pegar item Então a gente tem Que fazendo tudo certinho Então Like, favoritos Se inscreve no canal Do Tio Metralha Tamo junto É nóis Valeu Metralgamer Com mais um vídeo Pra vocês Até Aisler Tio Metralha